A CIDADE NO BRASIL 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 Quero rezar pelo Rômulo Que trabalha na edição Quero rezar pelo Panda e sua família Pernambuco e sua família Quero rezar pelo Felipe e sua família Quero rezar por todos que trabalham O Pernas Vídeos Pedindo a Deus que ilumine Cada um desses jovens Suas famílias O trabalho de cada um Mas rezo também Nas intenções De outras pessoas Que pediram as nossas orações E que estarão aqui Na nossa caixinha de oração Cátia de Campinas São Paulo Diz assim Gostaria de pedir uma bênção Porque estou desempregada E pedi pela minha comadre Que está com nódulos no seio Para que dê tudo certo para ela Obrigado Padre Pela maravilhosa evangelização Todas as madrugadas Quanto bem nós fazemos Através do anúncio Da palavra de Deus Rezando pela Cátia Mas também pela sua comadre Para que Jesus toque Nesse nódulo E dê a graça da cura Rezando pela Cátia Rezo também por Eri Hermínio dos Santos Tupã São Paulo Padre agradeço suas orações Estou ligando pela primeira vez Fiz o cadastro O cadastro para receber A revista na minha casa Peço oração por saúde Paz e alegria na minha casa E também pela alma Do meu pai Antônio Hermínio dos Santos Ari Hermínio dos Santos Tupã São Paulo Ari nós rezamos por você Mas rezamos também Por tantas outras famílias Que pediram as nossas orações Rezando por você Pela sua família E por outras famílias Que pediram as nossas orações Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O tema da nossa novena Nosso primeiro dia de novena As promessas As promessas do Salvador É esse mesmo As promessas do Salvador Num tempo duro E desafiador Época de reis cruéis Muitas expectativas Ocupavam o coração daquela gente Desencanto E conflito Com as lideranças políticas E religiosas Somados a um contexto De corrupção e violência Provocar o despertar De pessoas corajosas Os profetas Como nós precisamos De profetas de Deus Nos tempos de hoje Profetas para a família Profetas para a juventude As promessas Do Salvador Celebramos o Natal Porque não queremos jamais Esquecer as maravilhas Do amor de Deus Por nós revelados Revelado em Jesus Que tornando-se humano Veio para permanecer Junto de nós Jesus Deus menino Veio para permanecer No meio de nós É que sendo Todo amor Deus se revela O Deus Conosco Em Jesus Cristo Deus é assim Uma verdadeira mãe Desse modo Não somente Conhecemos que Deus É amor Aprendemos também Que Deus É amar Desse modo Não descobrimos Apenas que Deus É amor Descobrimos Que Deus É amar E vamos pedir A esse Deus Menino Que lhe encha As nossas Casas Com seu amor Traga no seu coração A sua família Nesse primeiro dia Da nossa novena De Natal Entregue os conflitos Que você vive Em sua casa Eu entrego Meu pai A minha mãe Que estão distantes Eu entrego Os meus irmãos A Deus Menino Ao Deus Conosco Ao Deus Que nos ensina Através Do seu amor Que Deus É amar E como nós Precisamos amar 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 A quem Precisa Do nosso amor Amar A não Amável Vamos pedir Essa graça De Deus Hoje Para nós Que nós Sejamos Instrumentos Do seu amor Nesse primeiro Dia da nossa Novena Eu entrego Tantas mães De família Que sofre Com seus filhos Nós entregamos Pais De famílias Desempregados Pessoas Desempregadas Para que o Deus Menino Olhe Por essas Famílias Deus Emmanuel Deus Conosco É verdade Jesus Está presente Na vida De cada um De nós O Papa Francisco Tem falado Para sermos Solidários Próximos Capazes De irmos Ao encontro Das pessoas O próprio Papa Francisco Diz para todos Nós Para mim É fundamental A proximidade Da igreja Porque a igreja É mãe E nem você Nem eu Conhecemos uma mãe Por correspondência A mãe Dá carinho Toca Beija Ama A mãe Dá carinho Toca Beija Ama Quero convidar você A fazer um gesto Concreto Nesse primeiro dia Da nossa novena Talvez Tem alguém Da sua família Que está muito Afastado Você tenha brigado Com algum membro Da sua casa E faz Anos que você Não fala Com essa pessoa Da sua casa Mande uma carta Telefone Passe uma mensagem Passe uma mensagem Peça perdão É tempo De reconciliação As promessas Do Salvador As promessas De Deus Se cumprindo No meio De cada um De nós É maravilhoso Ver tudo isso Tão claro No presépio De nossas casas E de nossa igreja É tão maravilhoso Que devemos dizer Todos juntos Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Os homens Por ele amados Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém É pedindo a paz E a reconciliação A esse Deus Conosco Que nós rezamos Pelos pobres Pequeninos Tão vivamente Representados Na cena do presépio Que a bondade Do Senhor Guia em nossos corações A amá-los Intensamente Como nos ensinou O próprio Jesus Pedimos também Por tantas famílias Por tanta gente Que guarda a fé E a transmite Em sua casa No trabalho Na vizinhança Que Jesus lhes favoreça Com as alegrias Do céu Pedindo Ao Deus Menino Essas alegrias Do céu Para as nossas Famílias Pedimos também Ao Senhor Por aqueles Que estão afastados Da igreja Pedimos ao Senhor Para que Nós sejamos Instrumentos Para trazer Os irmãos Que estão distantes De nós Como é bom A gente ser Instrumento De ternura Para as pessoas Como é bom A gente ser Expressão Da alegria De Deus Para as pessoas Em especial Para aquelas Que nós Não conhecemos Às vezes Que não sabemos Que precisa Pelos afastados Da igreja E fracos Na fé Que este Natal Revigore Seus corações E suas mentes Na alegria Do reencontro Com Jesus Pedimos também Ao Senhor Por toda a igreja Pelos Bispos Pelos Padres Também Pelos cristãos Perseguidos E ameaçados Em tantas partes Do mundo E até aqui Em nossa terra Para que o amor A Jesus E ao seu evangelho Continue tão grande Em suas vidas E seja Motivação De enfrentar Corajosamente Esses momentos Difíceis Obrigado Senhor Obrigado por esse Primeiro dia Da nossa novena De Natal Rezamos Diante do Presépio Que estará aqui Pedimos Diante desse Presépio Por você Por sua família Entregando As suas intenções Os seus sonhos As suas dúvidas Os nossos Questionamentos Diante desse Presépio Colocando A nossa história A nossa família Que dê essa Benção de Deus Sobre esta água E sobre a sua água Em casa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Acompanhe todos os Domingos sete horas da manhã Diretamente do Santuário São Judas Tadeu A Santa Missa Ao Vivo Também Ligue para nós 0 operadora 11 3504 5700 E tenha mais informações Sobre a revista São Judas Tadeu Durante toda a oração Que nós fomos fazendo Agora O Senhor foi nos enchendo Com a sua paz O Senhor foi nos tomando Nos braços Deus foi nos carregando No colo É assim Que Deus faz Conosco Deus nos carrega No colo Quando menos Nós percebemos Quando nos achamos Cansados Aflitos A graça de Deus Nos envolve Que desça sobre você E sobre a sua família A benção de Deus Todo poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Beijo no coração E até o próximo programa Se Deus quiser O céu é quem nos diz A graça aos teus devotos O teu Jesus prediz São Judas consola Os pobres filhos Filhos teus Que esperam